Querias ensinar, é para escrever? Ah, mas que preciso. Começo a arranjar no banho! Já, já! E nós tínhamos alguma credibilidade! Para com isso! Olá, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais conceituado na Península Ibérica. Ou da Península Ibérica. Acham que não? Será que em Espanha há podcasts? Nunca ouvi um podcast. Nunca ouvi, por acaso. Mas é capaz de haver. Mas também nunca ouvi nenhum Indonésio. Nem de Laos, também não. É por aí. Será que o game de podcasts em Espanha está em Laos? Eu acho que está pesado. Acho que está sempre pesadão, por acaso. Pai, tem Rosalía, né? Ela está a fazer alguma coisa. Olha, Rosalía que está a namorar com aquela gócia. Com o gajo do Daber, o Jeremy Allen White. A sério? É um dating. A sério? O que é que é que é recente? É, também. É, também. É, também. Ou este ano. Ou o ano passado. Ok, mas está com o Jeremy Allen. A sério? Tu devias saber. Sabes que esta vida de fama, mulheres, dinheiro... Tu devias saber como dono deste podcast. Ok, não tenho ensinado, pá. Tenho a dizer. Já, mas acabaram. Jamel Allen White. Eu achei só W, então. Sim, sim, sim. The Bear. Já, The Bear está aí num filme interessante. Estou a sentir o Edador. Não, não. Não quis outra voz. Só W. Só W. Eu curto o Edale. Sabes essa dica? Quando o Rocky começou a namorar com a Rihanna, e fez um filho a Rihanna. Yeah, o Rocky é uma voz. Estás a dar sangue no voz dos mares? Olha, fica com essa informação. Aí, é bem. O nosso estúdio acabou de se desmoronar. Mas vocês não estão a ver. Por isso está tudo bem. Agora, se o áudio vai ficar uma merda? Não, não. Pode ser. Não, não. Não faz sentido. Estamos sempre na atividade, não é? Não faz sentido. Olhem. Dormiram bem? Queria-vos perguntar. Nem. A sério? Nem. Eu estou a perguntar isto porque estamos a gravar, excepcionalmente, a uma sexta-feira. Ah, é verdade. E é. E é feriado. E de manhã. E eu... Sabem quando acordam e vos dói a cabeça porque dormiram boas horas? Hoje estou assim, pá. E tu com essa cabeça quando dói, dói. Parece que ia explodir. Quando dói, dói. Yeah, yeah. Dói a sério. Dói a sério. Dói a sério. E tive aquelas noites em que acho que dormi horas demais até e até o meu corpo estava tipo para de dormir. Tens de acordar e fazer cenas. Sério? Yeah. Eu acho que dormi menos hoje. Acordei mais cedo do que esperado. Ok. Mas estou fixe, estou fixe. Ok. E tu dormiste mal? É porque dormi com cão, não é? Dormi com esposa e com cão e cão acorda várias vezes e ressona muito. É um cão que ressona, é. Então acho que está aí. Dormir com cão é complicado. É porque ressona, pá. Claro. É mais por aí, é. Yeah. Mas olha, olha. Ela. Ela. Sim, senhor. Olha, estava para vos perguntar porque estou muito descansadinho, sabe? Está bem. Ainda bem. Ainda bem, é. Isso é um flex bastante estranho. Não, isso é um ganda flex. Não, é um ganda flex. Isso é um flex porque parece que hoje em dia o flex é... Ai, eu dormi duas horas. Isso é que é um flex hoje em dia. Estás a ver? São os velhos, não é? Ah, eu dormi duas horas e estou mais ou menos funcional. Tipo, tomei um café, tomei night. Consegue? O quê? Tipo, dormir apenas... Epá. Não, não. Eu ia ficar todo lixado, é. Pá, consigo. Pá, mas não consigo funcionar properly. Não, sim, é isso. Nesse sentido. Abaixo dos 6 já é... Não, as primeiras horas estás tipo bem, né? Com andarmos pouco, mas depois vai mesmo... É um creche, é um creche. Então depois tentares meter cafeína durante o dia, mas ali nos picos. Estás aí, depois desces, depois estás todo mamado. Não costuma ser cafeína ao meu busto, tia. Tu se rede o quê? Não, Red Bull, não sei o quê. Taurina. Ah, já, já. E bem, e bem. Taurina, já. Sim senhor. Sim senhora, primo. Vamos... Vamos. Vamos ao vídeo. Vamos para o nosso Manu. Temos montes de coisas. Houve muita coisa a acontecer, né? Spotify raps e o caralho. É verdade. É verdade. Que nós partilhámos. Nós partilhámos o nosso. E no Discord. E que os nossos rapazes do Discord também mostraram aí os seus... O que é que andaram a ouvir mais? É verdade. Senti pouca vergonha naquele Discord. Por acaso, é verdade. Não, porque eu... Normalmente. O que é que acontece? Spotify raps sai e o People está tipo... Ah, não vou mostrar que isto está ué da graça, não sei o quê. Ah, ah, tipo, é que a minha namorada ouviu o Bueno ouço para o Spotify. Odeio, odeio essa desculpa. Sabes? Odeio essa desculpa, velho. É tipo, boy, assumo. Estás ouvindo Taylor Swift. Está tudo bem. Estamos no espaço. Está toda a gente. Está toda a gente a ouvir Taylor Swift. Como é que tu não vais ouvir Taylor Swift? Estamos bem. É por aí. Vocês contribuíram para... Já agora, Taylor Swift foi a artista mais ouvida no mundo e em Portugal. Yes. Que é o nosso mundo. Que é o nosso mundo. É verdade. Pronto. Somos nacionalistas. Posse. 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 Mas sim, foi a artista mais ouvida em Portugal e também no mundo. Vocês contribuíram para esta estatística? Para Taylor. Infelizmente, não. Infelizmente. Eu queria ouvir o 1989 e ainda não o vi. Ok. Eu contribuí. Eu não quero ser este gajo, mas eu contribuí por causa da minha namorada, é verdade. Ok. Tipo, playlists no carro, estamos a bombar muito Taylor Swift. Sim, imagina. Imagina. Mas dito isto, eu estou a par da obra. Estou a par. Estou a par. Vida e obra. Vida e obra de Taylor. Taylor Swift chama-se mesmo Taylor Swift, não é? É isso. Não é como Marco Paulo que é João qualquer coisa. Ou como Ivander. Eu acho que sim, é. Não, mas Ivander tem Ivander no nome. Sim, ele tem Ivander. Ah, mas acaba por ter Ivander. Não sei, por acaso. O Marco Paulo não. Eu acho que é mesmo Taylor Swift. Vamos assumir que é Taylor Swift. Não sei, por acaso. Não estou nesse nível de fã ainda. Ok. Mas estou a par da obra e... Vida e obra de Taylor. E papai. Papai uns quantos, alguns. Olha, eu ouvi duas músicas, pá. Por conversas aqui neste espaço. Ok. Ou fui a ouvir duas músicas. Portanto, contribuí com duas listens para Taylor Swift. Taylor, de nada. O fundo é isto que tenho que dizer. Sim, sim. Mas sim, já agora estamos nesta saga. Rap, sim. T-Rex foi o artista português mais ouvido em Portugal. Yeah. E o que é que tem a dizer sobre isto? Portanto, temos um ano com Ivander. Agora temos T-Rex. Sim. Pá, eu acho que... Eu estava à espera de T-Rex ou Ivander até. Sim, sim. Estava por aí. Mas para mim é curioso não ser o nome mais pop até. Sabes? Bárbara Bandeira, por exemplo. Ivander. Lembro-me uma Carolina des Langes. Uma Carolina des Langes, ok. Estás a ver? Até me surpreende o facto de ser o T-Rex. Ou seja, se olharmos só para o núcleo hip-hop, definitivamente. Sim, sim. Definitivamente. Sim, até porque o Solange lançou agora no final, não é? Sim. E... Exato. Apesar dos números estarem a ser muito bons também, acho que não chegaria, mesmo pela parte, pela cena do tempo. Certo. T-Rex drop-a-bed a ser. Sim. Muitas faixas. Se calhar o único que eu via, mas mesmo assim também... Se calhar não. Era o Bispo, mas... Porque o Bispo lá está, também consegue fugir um bocadinho aí. Pois não lançou... Não lançou o projeto. Mas como não lançou também, sim, o projeto. Mas há o T-Rex que está a bombar aí em todo o lado. Sim. E o álbum é quase hit atrás hit. É verdade. Pois é. São muitas tracks e são álbuns... Julinho. Julinho também era um bom candidato. Julinho também era um bom candidato, por acaso. Julinho também era bom. Também não estranhava ser o Julinho, que está aí a bombar em todo o lado. E bem. Certo. Sim. Sim. Mas sem surpresas, por acaso. Sem surpresas, fica... É fixe, é. E aí já é candidato para o próximo ano também. Sim, também diria. 2.000 E-Rex. 2.000 E-Rex. São todos os anos, é verdade. Por aí, por aí. A música portuguesa mais ouvida foi a Como Tu, Bárbara, Bandeira e Ivandro. Ganda Somba. E faz sentido, não é? Faz sentido, é. Ganda Somba. Sim, é o som do ano. A quantidade de vezes que ouvimos a malta a referenciar isso, nós próprios, não é? Sim. Quando o som saiu, vocês ouviram muito? Sim. Eu ouvi bué. Eu ouvi bué. Nem tanto, mas ouvi. É aquele som que é versátil. Estás a ouvir com toda a gente. Estás a ouvir sozinho. Estás a ouvir, sei lá, no yoga, no pilates. Não sei se... Não, pilates... Se calhar... Não, não. Dá, dá, dá. Mas o yoga precisa de outros momentos. Não, o yoga tem de estar ali mesmo na tua zona. É por aí. É. Então, já. No fundo foi isto. Mas agora os vossos reps, vocês... Partilhamos também. Sim, partilharam, mas ficaram surpreendidos de alguma forma? Alguma coisa assim? Não. O que é que este som está aqui a fazer o meu top 5? Epá, eu acho que o meu top 5 de sons foram 4 do Prof, se não me engano, ou 3. Faz sentido. Ela é o goto para ti, não é? Sim, eu já disse. Eu já disse. E eu sou muito fanboy de Prof Jam. Mas não estava à espera que fossem os... Mas eu acho que foi... Ou seja, não estava à espera que fossem os 5 sons a figurar ali, do Prof. Mas eu ouvi mesmo muito, muito, muito o MD&D. Ok. Então, yeah. Comparativamente com outros álbuns. Ok. A minha trombo é o som do Nasty Factor, o Como Ninguém. Como Ninguém. Mas ouvi o Boé foi na altura, porque eu já não ouvi isso assim muitas vezes agora. Pois, é isso. Mas na altura ouvi mesmo Boé e apareceu lá. A cena do rap é isso, é que tu podes estar a papar 40 vezes um som e depois cagas, mas aquilo... Sim, ficou lá. Ficou lá. Está lá na contrária. Depois já aparece ali uma surpresa, não é? Parece o Dan Romer. É tudo tipo hip-hop do Dan Romer. É um gajo que faz soundtrack. Ok. O meu corpo é de ouvir soundtracks por isso. E tu, mãe? Sentiste-te sem surpresa? Eu não estava à espera. Quer dizer, imagina. Eu acionava que sim, mas mesmo assim achava que não. Que foi o Dali do No Money. Eu ouvo aí dias... Estavas viciado? Não, sim. Mas tipo que ouvi em loop. E tipo, aquele ouvi em loop deu-me... Pronto, ouvi duzentas vezes. Mais duzentas vezes, foram duzentas e duas acho que são vezes. Aquela música. É pesado. É pesado. Mas o meu artista mais ouvido foi Extinto e fiquei muito feliz. Vendo Extinto. Porque ouvi muito Latência e foi o meu álbum predileto deste ano. Posso dizer? Ok. E portanto fico muito feliz de ter sido Extinto o meu artista. É pesado. Não me pesado. Fiquei feliz. Eu fiquei orgulhoso de mostrar o meu top 5. Pronto. Acho que é importante é isso. Olha, tinha Last numa top 5. Last que nem dropou este ano. Mas ele é o meu boy. Ele é o meu boy forever. Não tinhas pof. Achei estranho. Não é? Não tinhas pof. Nem Flajó. Mas eu ouvi o boy Flajó, por acaso. Se for ao top 100, há as 100 músicas mais ouvidas, é capaz de estar lá Flajó. É uma cena que eu curto bem disso, man. Da playlist top 100. Foste tu que me deste esse game. Lembras? Mas tu estávamos a comentar há um dia ou dois e tu é que me falaste da playlist e olha, vou lá espreitar. É bem bacana. E estava sem playlist para ginásio porque andava só a escolher só os outros. Meti aquilo. Compensou. Estavam lá todos, sabes? Estavam lá todos. Estavam lá estintos. Estavam ao Flajó. Isso até é fixe, mas depois não me deu vontade de ouvir, sabe? Já ouvi tantas vezes aqueles tracks do ativado. Não, mas metes aquilo em shuffle. Estás bem. Estás bem nas costas de relembrar. Mete-se em shuffle e estás bem. Porque os álbuns um gajo ainda se lembra. Agora, há outras tracks que é tipo que viciar naquela altura. Eu tenho uma track que é tipo a minha número 6 ou 7, porque aquilo está por ordem que estou mais ao visto, não é? 6 ou 7. Está top 10, agora não me recordo ao certo. Que é um som do Colombiana Call Me Gringo. Eu não me lembro qual é que é a coisa. Mas eu não sei. Como é que eu ouvi aquilo tantas vezes? Porque eu não me lembro. Eu lembro, porque o som é de 2022, acho que foi. Ou de 21 até, nem sei. Mas aquilo, a única coisa que me recordo é, se eu não metesse para dar repeat na playlist que eu estava a ouvir, ou no álbum que eu estava a ouvir, o som que me caía no shuffle era esse. Ah, por acaso eu tenho essa crítica ao Spotify, mano. Que é quando acabas a playlist e aquilo vai para os recomendados. Aquilo, os primeiros 3 recomendados, grande parte das vezes acerta. A partir daí, mano... Não é que seja mal, mas de repente estou no gym e estou a ouvir um rapper de Moçambique que eu nunca ouvi na vida. Estás a ver? Estás a me levar mesmo para o City's Wild. Isso é fixe por um lado, é. Sim, é. Mas tens que estar com a predisposição. Claro, claro. É por aí. Mas por acaso até a crítica que eu vejo mais é no sentido contrário. Que é que há boi malta que agora com o YouTube Music, está a preferir o YouTube Music, falando que seja léxico. Por causa disso mesmo. Ou seja, porque dizem que o Spotify restringe-os a... Ah, mas na mesma bolha. E o YouTube Music no fundo não. Ok. O Spotify pode estar a tentar fugir, mas a meu ver ainda não acertou. Eu acho que o Spotify fica sempre na bolha para mim. É. O que eu já parei é que sempre acabo de ouvir um álbum de hip hop que toca sempre Slow J. Sempre. A minha colombiana call me gringo. No fundo é isto. Cada um tem o comércio. Cada um tem o comércio. Não, mas é uma grande track. É muito por aí. É muito por aí. Mas, olha, antes de fazermos o rap do Rapt. Gostaram? Gostaram? Antes de fazermos o rap do Rapt tinha só uma dica que é, vi um tweet, por causa do Como Tu ter sido a música mais ouvida. Boa, no Twitter vai dizer não sei o que é, é por isto. Não vou... Não consigo para... Slabregos. Fez. Não sei como é que... É por isso que Portugal está como está. Pronto. Não foram estas as palavras usadas, mas foi o tom e foi o registro. Não, mas foi tipo isso. É por isso que Portugal está como está, porque não sabem ouvir música. E me diz que é, vocês que são do metal, que eu sei que vocês são todos do metal, vocês altivos, qual é que é o vosso problema? Qual é que é o vosso problema? O boy meteu um tweet com esse tipo de situações, que é tipo, por isso é que Portugal é só labregos. Porque eu não sei o que. Por quê? Mas depois há um boy lá a comentar, que é pá, que é bem isto, que é, se não ouvimos música portuguesa, que achamos que a música portuguesa está como está, ou seja lá o que isso for, não é? Sim. Só ouvimos, é porque ouvimos. Pá, muca bom mãe, pá. Boa das chapes, mano. Boa das chapes. O que é que é que nós façamos, rapazes do metal? E depois é isso, é tipo, é essa altivez quando digo que o que eu ouço é melhor do que o que eu ouço. Eu tenho bom gosto. Porque há, eu sei que há núcleos que se acham que a música deles é que é bacana, mano. E isso faz-me confusão, mano. Faz-me confusão. Mas pronto, estamos aí a todos. A dama deles é... O importante é que, para o ano é provável que a Bárbara Bandeira e o Ivander façam outro hit, né? Por favor. Para mim, por favor. Só para chatear. Só para chatear. Só para chatear. Só para chatear, exatamente. Verdade. Mas pronto, estamos aí. Shoutout a todos os labregos e labregas. Estamos aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Labrego recognize labrego. Essa é uma grande frase, pá. Gostou? Bem, vamos aos sons. Vamos, vamos. Tivemos aqui uma mescla de... Muita coisa, pá. Muita coisa. Uma mescla de muita coisa, exatamente. Vamos começar aqui com um quântico e um delírio. Também um visualizer. O que é que acharam desta track? Foi há duas semanas atrás. Já passou algum tempo, já. É pá. Não é muito o meu estilo esse tipo de tracks. Ok. Mas dou respeito. Estás a ver? Eu consigo ver que a pessoa pode curtir daquilo e acho que está bem feito. Ok. Sim. Por aí. É até um bocado o que temos vindo a dizer do quântico ao longo dos sons que ele tem vindo a lançar ultimamente. Nós já temos... Não sei se foi o terceiro que apanhámos este ano ou o quarto. Uma cena assim. Talvez. Mas uma cena que eu lembro-me de já ter enaltecido e volto a enaltecer agora no quântico é pelo menos a vontade de trazer algo diferente para a mesa. Sim, sim. Concordo. Vou lembrar daquele discurso do Sam que é tipo, não sei o que, já o arroz doce, tragam o pudim para a mesa, tragam as cenas todas para a mesa. Ao menos eu acho que ele está a tentar fazer uma cena assim diferenciada. É uma cena dele. Estás a ver? Muito própria. E pronto, e tem que dar propósito por isso. Acho que não tem muito replay value. Sim. Mas acho que também não é esse o objetivo. Eu acho que ele escreve. Quer dizer, acho que pode ter replay value, não estás a sentir muita solididade. Talvez sim, é isso, é isso. Porque o Eminem já fazia músicas desse estilo mais ou menos e vai replay value. Pois é, tens razão. Se calhar para um nicho... Sim, é mais para um nicho. Acho que essa é a dica. Exato. E é um que eu não me insiro. E ele foca-se sempre nas mesmas temáticas. Não é as mesmas temáticas, mas andar ali sempre à volta de alguns temas repetidamente. E bem. Também não vale a cena que ele está a sentir. Mas acho que está respeitável. Um trabalho respeitável. É por aí. Justo. Muito boa observação aqui dos meus colegas de podcast. São muito bons. Podem segui-los. Landin. Com Scarface. Yes. Landin que lança também. Prolífico, não é? Sim. O homem. Começou a carreira. Está aí com mais de mil sons. Começou mais um. Eu gosto muito de Landin. É um dos meus artigos favoritos de sempre. Contudo, esta track não foi a que eu mais gostei. Ah, sim. Já há outras tracks que eu gostei mais. Há uma coisa que eu não gosto muito nesta track. Eu não sei qual é que é a nível de... Qual é que é a nomenclatura que se pode dar a isto, a nível de produção. Mas a forma como... A voz dele parece-me... De um pouco conhecimento de produção, não é? Parece ali com um reverb que eu não gosto muito. Eu gosto da voz do Landin normal. Aquela mais simples, não é? A voz simples, estás a ver? Porque eu gosto muito de ouvir o que é que o Landin tem para dizer. Esta track eu não gostei tanto. Mais de uma questão sónica do que propriamente o conteúdo lírico. Sim, sim. E não foi das tracks que eu mais gostei do Landin. Contudo, pronto, está bom porque é o Landin. É isso que eu estou a dizer. Mas tu não concordas? Não concordo. Acho que foi tipo das melhores tracks que o Landin lançou este ano. É, é, é. Curti mesmo bem desta track. Ficou o mesmo ano de replay. Eu acho que estou no meio de vocês os dois. Tipo, achei ok, curti, mas não adorei também. Acho que já ouvi cenas... Há outras cenas do Landin que me cativam mais. Estás a ver? Mas em termos sónicos, como estavas a mencionar, até gostei. Gostei dele. Sim, sim. Porque acho que foi um bocadinho... É relativamente um bocadinho diferente, se calhar, do que ele nos tem vindo a habituar. Gostei bem do referão. Apesar de estar bem simples, estás a ver? Tinha aqui um tópico para trazer por causa disso, que é... Quando é que acham que as referências a Scarface vão ficar saturadas? Nunca. Nunca? É aqueles clássicos, não é? É mesmo aquele clássico que vai existir sempre. E a estética com o vermelho e o preto e... Porque é cool, estás a ver? É cool. Imagina, o Forrest Gump é cool. É um clássico, mas não se menciona tantas vezes, estás a ver? Infelizmente. Infelizmente. Pronto. Estás a ver? Mas há filmes que são cool pela temática. E são clássicos também, associado a isso. Assim, essa temática da máfia... Mob stuff. Mob stuff vai ter sempre... É cool. É um criminal cool. Estás a ver? Então vai ter sempre mais de repercussão do que outros. Scarface é um grande filme, efetivamente. Sim, sim, sim. É um grande mundo. É isso. Mas há outros grandes filmes que não têm matemática assim tão... Mas o Forrest Gump, por acaso estavas a falar, eu sinto que lá fora... Sim, comecei no sequer. Sim, sim. O Frank Ocean tem o que vai chamar de Forrest Gump. Aqui não tanto. Aqui não tanto. Mas lá fora acontece muito. O Forrest Gump é uma cena mais americana o Forrest Gump também. Talvez. Não sei. Eu acho que o Scarface é capaz de ser maior que o Forrest Gump. Isto é polémico para os cinéfilos. Não sei. Eu gosto mais de Forrest Gump. Em termos de perceção... Não sei. Acho que não. De impacto... É que o... Eu não quero... Não tenho a certeza do ano, mas eu tenho quase certeza que o Scarface saiu tipo em 83. Ou seja, o filme é bom e o Forrest Gump acho que saiu um bocado depois. 98? Saiu um bocado depois. Saiu um bocadinho depois. Ou seja, o Scarface é um filme que está aí com mega impacto... Há boeda anos, mano. Sim, sim. Há boeda anos, mano. E para ter chegado aqui à Tuga e ser referenciado constantemente aqui na Tuga, estás a ver? Sim. Também era o pico, não é? Da máfia, vá. Tipo de filme sobre máfia e isso. Sim. Não sei se é, boi. Porque sai em 80 e tal. Eu também não estou... Bem-vindos ao nosso podcast cinema, malta. Não estou super a par do que é que se fez nos anos 80, mas pá. Há filmes da mob bueda bons que eu me lembro são mais nos 90. Sim, sim. Acho que foi o primeiro. É isso. Eu acho que é por aí. Se calhar ele... Set the tone para tudo o que veio a seguir. Um bocado isso. Exatamente. Porque também é uma temática que é mais replicável de alguma forma do que é. Por exemplo, a temática do Forrest Gump. Ah, não. Sim, definitivamente. Então, pronto. É mais fácil de inspirar nesse sentido. O Forrest Gump nem dá para fazeres um filme... É isso, é isso. Acho difícil. Agora ali é mais fácil de inspirar. Sim. Tens o mob boss que tem todo aquele poder e depois tem todo aquele swag associado. Yeah, yeah, yeah. Eu vou falar em swag agora. Ixi, tenho medo, tenho medo. Deixa-me só. Pá, viram o que é que o advogado do Young Thug disse que significava Thug, não é? Eu já não me lembro do que é que era, mas eu só lembro. Eu estou-te a dizer, esse advogado, mano, se nós algum dia precisarmos de representação jurídica, tem que ser esse gajo. Mano, esse cota, mano. O gajo está aí a dar uns cores muito pesados em tribunal, mano. Portanto, Truly Humble Undergod. E ele também, eu lembro-me disto do swag, porque houve um boy também no Twitter que meteu uma cena mega tipo swag, que teve uma cena mega tipo godly também. Mas pronto. E esse mesmo advogado também teve um take engraçado sobre Pushing Peas, mas eu já não me lembro o que é que era. Mas ele anda aí a tentar... Ele está aí, boy. Ele está aí. A dar stretch. Mais stretch do que nós a analisar o álbum do Solo J. É verdade, é verdade. Isso é creio. Mas a minha pergunta é se vocês são Thugs. Não. Não me sinto Tug. Não me sinto Tug. Acho que nunca me senti Tug nenhum dia da minha vida. Porra, nunca? Truly Humble Undergod? Nunca, boy. Ah, isso sim. Quando ouvi um pouco... Não, é isto, boy. Ah, é esse Tug. Não, é esse Tug de sempre. Sim, sempre. Especialmente desde que apanhei MD&D. Desde que apanhaste a primeira parte do MD&D? A primeira parte do MD&D. A primeira metade do álbum conquistou. O ID nem tanto. O ID não me identifico. Estão a ver? O MD é comigo. Estou a perceber, já. Sim, sim. Giro. Ganda advogado. Shoutout. Estamos aí. Como é que ele se chama? Não sabemos, não interessa. Still. Ele está aí. Still. Still. Ok. Mas pronto, o Landy é isso. Pronto, mas foi aquela coisa. Por exemplo, naquela playlist que deixei músicas, eu tenho tipo 4 ou 5 faixas do Landy. E pronto, este som eu sei que se tivesse saído antes não ia dar muito repito. Mas pronto, justo. Vamos a um dos grandes sons. Esse foi a semana passada. com Tamura e Alali Produção do Bairro, que é o Sem Pé. Uma grande faixa. Grande soma. Grande faixa. Tamura anda aí fugido. Tinha saudade de gelo. Tamura tens o som que o extinto. Esse é o último que eu me recordo. Pois sim. Assim que saiu... Se calhar teve outras canas a sair, mas assim que tenha saído mais... Ah, isso foi naquele projeto, não é? O Ovelha Negra. O Ovelha Negra. Sim, sim. Está num projeto com pedra, se não me engano. Ok. Tenho que confirmar, mas já. Certo. Mas sim. Também Produção do Bairro. Também Produção do Bairro. Essa faixa. Uma grande faixa. Estivemos aqui Sem Pé com Alali. Mais uma do Alali. E não é a única vez que falamos de Alali esta semana. Sim. Mas sim. A produção está incrível. E a letra... Mas o Tamura escreve muito bem. Escreve muito bem. Escreve muito bem. Há muitos anos. Uma escrita elevada, né? Há muitos anos. Diferenciada. Eu detesto a palavra diferenciada. Diferenciada. Não gosto. Diferenciada de uma pessoa. Eu sinto que alguém começou a dizer e depois ficou. Parece um mimo. Estás a ver? Diferenciada eu penso lá. Estás a fazer mimos. É português do Brasil. É mais português do Brasil. Mas existe Portugal. Estás a usar boi aqui e depois estás a dar sangue ao teu tropa. É tipo empoderado. Também não se dizia cá. Empoderamento é uma palavra que apareceu assim. Mas diferenciada é diferente. Mas empoderamento tem utilidade. Estás a ver? Diferenciado é fácil substituir. Certo, certo. Mas acho que a palavra tem aquele... Sim, tem aquele toque, né? Estás bonito. Estás bonito hoje. Vou te dizer aqui. Estás a meter uma foto no Instagram. Eu vou lá dar-te sangue porque tu és uma tropa e vou escrever. Diferenciado. E aquele emoji do brilho. Qual é a imagem do brilho? Aquele do Sparkle, sabes? Ah, já, já, já. Diferenciado. E isso é dar-te sangue à tua tropa. Ou então o sangue. Agora, quando é para dar sangue à tua tropa vais dizer empoderado. Ou o que for. Ou um sinónimo. Mas isso também é... Não, mas está mais num contexto completamente feminino. Sim, então... Agora se vais dizer diferente. Estás a instigar a tua tropa. Diferente. Estás a ver? Não podes. Não tens de usar tipo Ed Ventura. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente já percebia. Agora, diferenciar estás a dar sangue à tua tropa. Estás a ver? Mas o João Tamura diferenciado ainda assim, não é? Sim, sim. Nunca diferente. Diferenciado, diferenciado. Mas sim, mano. A primeira recordação que eu tenho do Tamura, mano, é aquele clipe que ele tem que que parece um exame de condição. Que tem aquele refrão. O Levi's Sul, 2007. A nossa vida. Uma cassete. Eia, mano. O português desse som. Ou já ouviu. Foi o primeiro som que eu acho que ouvi do Tamura, mano. Ok, ok. E eu ouvi o bué. Eu ouvi o bué. E o Tamura sempre escreveu muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem mesmo. E dou respeito a uma cena. Ele mete pontuação nas legendas. Muito importante. Polícias das legendas aren't back. Estamos aí. Já há muito tempo que não... É verdade. Nós temos deixado passar. Um gajo te evita porque não quer ser cowboy. estás a ver. Sim, é verdade. Mas eu sou um bocado esse boy. Tens-se esse boy. Tens-se esse boy. Tens-se esse boy. Você é boy da linguística. Vocês não sabem. Mas Diego percebe de língua. É o que é ele. Desculpa. Eu estrapulo. Sim, senhor. Mas... Granda Tamura. Granda Tamura. Ele é ali também. Ele é ali. É quase chato. É quase chato. Porque está sempre a falar do Ele é ali. Porque agora... Acabamos esta track. Ah, não falamos mais. O que é que vamos falar? É ali outra vez. É um galope. É um galope. É um galope. É um galope. Esta track saiu hoje, no dia que estamos a ouvir. Estava a ouvir de manhã. Comer nas tuas. Estavas? Estava a comer nas tuas e ouvir ela ali. Quantos podem dizer isso? Olha, mas já agora agradeceram ao management que mandou-nos um... Mandou-nos no... Ah, o e-mail. No e-mail. E dão muita jeito. Sim, dão muito jeito. Estamos a gravar sexta. Já não tínhamos ouvidos. É verdade. Por acaso apanhei hoje, não consegui apanhar antes, mas já tinha visto o e-mail e sei que vocês já tinham... Já tinham olhado para a dica. Tinha ouvido. Mano, para mim, sem ser as tracks que saíram no projeto, no EP... Sim. Para mim, das melhores tracks foi da Aldi. Por acaso, gosto bem desta track. Gostei muito desta track. Gosto muito. Não sei se concordo já, mas percebo que tem potencial para... Não, principalmente tu dito, acho que está muito bom para o incremental. Está incrível. Está muito bom. Ele escreve bem. Ele escreve bem. Aquela barra que eu não tecia. Sim, que tu mandaste de novo. A barra do tintim por tintim, tipo, escreve com porra. Tipo, é nasty, mas é inteligente e faz tudo sentido. Ele é diferenciado também. Diferenciado. Outros diferenciados. Não, a Aldi é diferenciado. Isso é. Com certeza. É diferenciado. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas acho que o pessoal está a trazer boa identidade. Estou feliz com os lançamentos desta semana. São bons lançamentos. Por causa disso. Vamos ver? Já lá iremos. E já vão perceber o porquê. Mas eu acho que é isso. Identidade muito vincada esta semana. Não estamos aí com réplicas. Fotocópias. Então... Tal como... Ah! Não é que tu ia. Queriam que eu fosse. Não queriam, mas eu não vou. Porque este podcast é positivo. Ok. Percebem? E é pelo amor. É pelo amor. Pós ouvintes não é positivo. Pois é isso. Mas nós tentamos espalhar amor. É essa a mensagem. Olha. Outra mensagem que também podes dar. Como é que vocês chegam ao pé de alguém? Como é que vocês cumprimentam a pessoa? O que é que vocês costumam dizer? Beijo na boca. Alô. Ok. Eu digo olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Não, eu digo tipo... Eu uso bué malta. Na minha vida. Tu não usas um... Hello, bonjour, namaste. Usas? Eu uso. Agora. Eu agora uso. Sim senhora. Olha, esse é o som da semana. Estevão com PMB e um instrumental sinistro. O Zu. Boi. E nós já vamos falar do Zu outra vez. Já vamos falar do Zu outra vez. Mas... E digo aqui... Boi. Olhe para a câmera, boi. Boi, olha... Vou olhar para as duas. Olha para as duas. Boi. Zu. Aconteceu. Zu. Dos melhores. Boi. Vou dizer na boa. Top 5 produtos deste ano. Disse aqui. Zu. Top 5 produtos deste ano. Estamos aí. E estamos bem. E estamos bem. E como vocês podem ver. Miguel. Mike. Não é extrábico. Está aqui. Quase um ano depois. Mas eu tenho um olho de vidro. Vocês não apanharam a dica. Mas amam. Estevão com PMB. Já não é o primeiro som que sai este ano. Não, não, não. Destes quatro. Os quatro... Os quatro fantásticos. E lançaram uma ganda bomba aí há uns meses também. O Fantastic Four. O Fantastic Four. Gostei. Man. Mas este som... Man. Mostevão. Pronto. Incrível. Refrão. Catchy. 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 Vai ficar. Eu também estou... Man. Mas há aqui coisas... O Willy rima muito. É uma voz incrível. Presença incrível. Tudo, tudo, tudo. Boy. Mas até... As dicas que eu mais curti. Até foi do Lu. E foi do White Boy. Do White Kid. Man. Man. Porque... O Lu tem aquela dica do... Rapi está na beck e está a foder carapi. Fude. Exceedly. Exceedly back crazy boy. Exceedly back crazy boy. Exceedly back crazy boy. Exceedly back crazy boy. E depois, mano. White Boy, mano. Desculpa, mano. Nunca me recordo o nome, mano. Mas estamos aí. Mano, eu acho boi piada. Porque o som é tipo boi positivo e não sei quê. E o boy está sempre no máximo. Sempre lixado, mano. Não madrugo-se com os brutos. E tem que mexer, mano. Cara trancado. Já. De cháiste e não sei quê. O boy está no palácio com as amigas. Com as amigas. E o boy de cháiste. Tipo, não madrugo-se com os brutos. Já. Esse é meu boy. Esse é meu boy. Esse é meu boy. Eu gostei. Eu achei este som. O instrumental está incrível. Está incrível. O clipe está mega clean. Mega clean. E está toda a gente boi também. E acho que não só é uma faixa. Que é boi mexida. É divertida, boy. Mas também as intervenções de toda a gente. Queres ver barras também estão lá. Também tens barras, já. E as intervenções estão todas boi diferentes. Estás a ver? Desmitivamente. E boi de engraçadas, mano. E pá, está um grande som. Está um grande som. O som está com um bom movimento. Flores diferentes. E depois as trocas de barras estão aí no fim. Cada um só mano tipo, sei lá, 4 barras, ok. E depois troca. Porto Bedi. Muito fixe. E o clipe acho que também acrescenta. Está um pacote completo. O clipe está bem conseguido. É bem conseguido. É bem conseguido. Essa positividade. Esse positivismo. Qual é que está certa? Positividade, nesse caso. Positividade. Positivismo é tipo uma escola. Ok. Estou a perceber. Uma corrente. Sim, uma corrente. Pronto. Ou seja, o videoclipe também contribui para espalhar. As cores. Principalmente as cores. Mas talvez a nível das cores. Essa positividade. Cada um tem o fato de uma cor. Exato. Sim, esse contraste. E há, mano. Eu acho que está no som da semana. Está forte. Som da semana, já. Ganda Karim. Ganda Karim, mano. Ganda Karim. Ganda Trek, mano. Ganda Trek. Muito bom, mano. Charota todos os envolvidos. Mas o Zuno ficou esta semana por aí. Não. Não ficou. E trouxe-nos a Cher com Hoje ou Não. Só queria dizer a Cher. Mano, a nível de cabelo temos de falar. É. É verdade. É um artista. Eu gosto muito. Eu gosto muito de Cher. Mas ficavas melhor de trança. É verdade, é. Ficavas melhor de trança. Eu fiquei sem a bué. Eu acho que vocês são muito resistentes. À mudança. À mudança. Achas que sim? Eu acho que vocês são old heads. Hum. Gatekeepers. Vocês são gatekeepers do penteado. Gatekeepers do penteado. Gatekeepers do penteado. Gatekeepers do penteado. Vocês não estão a par das novas dicas. Mas eu concordo com vocês, por acaso. Esteticamente, é. Nós estamos aí. Estamos aí. Não, mas olha. O som está muito bom. Boeda bom. Curti boa. Eu acho que era um gajo boeda musical. Acima de tudo, é um gajo boeda musical. Tem as suas barras. Nunca tem uma escrita muito complexa. Acho que não precisa. É um gajo extremamente musical. É, é, é. Pronto. E nos instrumentais do Zu, que é quase sempre onde ele rima. Falaste em Zu. E apareceu um... For all the dogs. Estamos aí, Biju. Fala connosco. Yeah. Yeah. Pesadão. Gostei. Tem um beat switch ali no fim. Sim. O Zu é uma característica que eu tenho apanhado nos instrumentais dele. Ah, é bom e normal a ver beat switch. Está vendo? Há sempre ali uma prendinha. Eu apreendo sempre ali, né? Eu gosto disso, bó. Eu gosto disso. Dá-lhe um twistzinho sempre. Yes, sir. Eu gosto de play beat switch. Yeah. Eu acho que... Conheci Zu este ano, se não me engano, até. Para ser honesto. Hmm. Não, já ouviste antes em sons do Acha. Ou seja, é possível que já tenha ouvido, mas não tenha... Já ouviste antes em sons do Acha. Sim. Eu acho que producers estão a brilhar muito este ano. Se calhar é isso também, sabes? Sim. Porque antes que já estava a ouvir um som e reconhecia que era grande a som e que era grande instrumental, mas se calhar não era tão declarado quem é que era o produtor. Agora eu acho que já se faz muito mais isso. Ok. Tem-se vindo a fazer muito mais isso. O produtor tem vindo a... Sim. Está aparecendo o título mesmo. Está aparecendo o título. Isso faz diferença. Esta semana tivemos... O som do Tamura é Tamur Ibeiro, com o fit do LLi. O som do Estevão é Kuzu, com o fit dos PMB. Aqui no caso do Acher, pronto. É o som do Acher, com a produção do Acher. Mas sim. É isso. Sim, porque é bom dar ênfase aos produtores, não é? Quem trabalha. Eu digo os way out saying. Sim, sim, claro. Mas é bom estarmos... Já conseguimos associar, se calhar, beats a producers. Só falta começar a meter no título quem escreveu o verso. O caso do Acher não é o caso, mas de outros. De outros, malandros. Oh shit. Não, estou brincando. Sangue. Estamos aí. Yes sir. Sigam o nosso curso de escrita colaborativa, veredicto. Oh yeah. Escrita colaborativa é um conceito. Estou-vos a dar. Escrita colaborativa é um conceito. Querias ensinar, rapazes a escrever? Ah, mas que precisa. Vamos falar. Alguém que não precisa. Alguém que não precisa. E pronto, claro. Vou aceitar que não é uma aceitação da semana. Sim. Mas o mobile lançou. E quando o mobile lança, Portugal tem de parar. Tilt com Tundra. Yeah. Yeah. Fit do Quetzal. Não é? Li. Li a partir os pratos e da Cora. Acho que é a Cora que se pronuncia. Produção do pilha. Tilt com Tundra. Acho que é uma das tracks que também vai estar no projeto do Tilt que sairá, creio que para o ano. Também já estamos a terminar aqui o ano. É Tilt. É sinistro. Não é para todos os ouvidos. Mas tu estás com cara. Eu estou com cara. Não, não. Eu vou abrir uma coração com as coisas. Estás com essa cara. Vou abrir uma coração. Que é a minha. É a única que eu tenho também. Eu gostava de ter outra. A cara, né? Yeah. Mudava, na boa. O que eu quero dizer na relação a este som é. Eu sinto. Eu já ouvi este som. E fui ouvir este som. E fui ouvindo este som durante a semana. Ok. Aí eu sinto que ainda não apanhei. Estás a perceber? Como assim? O Tilt é tão complexo a escrever. Ah, yeah, yeah. Não, não, não. Eu ainda não consegui absorver. Eu ainda nem consigo ter uma opinião sobre tipo. Ah, curti a letra. Não curti a letra. Porque eu tenho que assimilar ainda. Sim, sim. Não dá para ouvir tipo. First listen, yeah. Yeah. E apanhei tudo. Não dá. Isso é impossível. E bem. Mas há a forma como ele me dá a conhecer vocabulário novo. E como ele brinca com as palavras. E flows, boy. Mudança de flows. É. Sim, sim. Também. Também. Exatamente. E é isso. Eu acho que nem consigo ter uma opinião super formada. Ok. Porque o show é tão complexo que eu nem sei se consegui assimilar da forma certa. Mas gostei. Gostei. Não é dos meus favoritos de Tilt. Se calhar gosto daquele Tilt mais agressivo. Capeta. Mais capeta. Gosto mais capeta. Mas ele também encaixa muito bem neste tipo de sonoridade. Se bem que este está mais capeta do que, por exemplo, Espinhos. Espinhos é a outra track. Sim, sim. Espinhos é a outra track. Está muito mais calma. A outra foi o coração muito aberto. Sim, sim. Agora esta track faz... Pronto, está mais capeta, mais 13 talvez. Sim, sim. Não tão amor romano. Agora estou a enunciar tracks que estão em polos opostos. Sim. Mas sim, man. Tilt é aquele boy que escreve e tu tipo... Escreve então, pá. Sim. Uma barra que me ficou foi aquela. Dante hits da cegueira. Eu não estou a lembrar como é que é a barra de cor. Mas ficou um boé na cabeça. É a ganda barra. Parece simples, mas é a ganda barra. Pois é isso, mano. Ele faz isso boé de vezes. Para mim isso é a definição de uma boa barra. Que é, tu dizes uma cena que é tipo... E como é que nunca ninguém disse isto? Sim. Como é que eu nunca me lembrei disto? Yeah. E o boy diz isto. Ou dizes uma cena boé simples, mas a forma que tu escolheste para... As palavras que tu escolheste dão ali um variado diferente a dizer. Mano, é ser poeta. É ser poeta. É dizer-se uma cena da forma diferente. É mesmo, é mesmo. É ser poeta. E pronto. Grande Tito. Já sabemos qual é que é o álbum do ano para o próximo ano. Não vou estar aqui a debater. Não vou estar a debater. Já sabemos qual é que é o álbum do ano para o ano e temos aqui um dos singles. A Cora também tem um refrão, creio, muito interessante. Não sei se bem que é aquilo que podemos considerar um refrão, não é? É, são tipo uns ads assim. Sim. Mas sim, a produção do pilha está incrível, o Quetzal também. Já ouvimos também ao vivo, Máquina, Máquina do Inferno. Yes, sir. Depois do isto, faltam-nos aqui dois nomes menos conhecidos, mas ambos a gravar videoclipes no mesmo local. Let's go. Essas idas se sentem a morrer no coração. Os rapazes fazem isto. Mas o episódio é mau. Também acho que posso. Vamos primeiro com Basquiat. Flashback. Basquiat tem... Isto estamos a dizer porque, pronto, ele tem uns shots na nossa zona. TPV. Mas Basquiat trouxe-nos o que é... Basquiat já tinha lançado um projeto este ano que nós tínhamos até, inclusive, a falar. E é isto, mano. Uma escrita também boa própria. Sim, sim, sim. E pode não ser tão fácil as pessoas gostarem. Ah, não. Definitivamente. É para um ouvinte específico. É para um ouvinte específico. Sim, sim. Mas muito interessante. O clipe muito interessante também. A estética toda. Mais dark. Um ambiente assim mais... Yes, yes, yes. Shady. O som curtinho, não é? Foi, acho que... Sim. 2 minutos e pico. Exatamente. Chegar, cuspir, bazar. É isso, é isso, é isso. Ah, senti. Senti, senti que é B. É, corti. Senti que é B. Sim, acho que é para um ouvinte muito específico. Sim, eu sei. É isso. Não é para todos. Nem tudo é para todos. Exatamente. Só uma alumina. Ah, eu tinha dito dois... Ainda falta aqui uma pessoa, peço desculpa. Mas vamos já ao outro boy que não só grava na Zona, como é da Zona, que é o Django, não é? Com dois sons. Make Money, Lost Kid. Eu nunca... Curti no meio dos Lost Kid. Curtiram? Curti. Curti. Não conhecia mesmo. Não conhecia o boy. Esse nem foi o que eu curti mais. Eu curti o outro. Make Money. Make Money. Porque achei a música, achei o som, mais uma vez, e buscar aquilo que disse há bocado de terem saído... São artistas que não são grandes, mas estão a trazer cenas com muita identidade e eu acho que esse Make Money tem uma estrutura muito original. Ok. Ele começa tipo com uma cena quase à capela no início e eu gosto da forma como ele escreve também. Não é super complexo, não tem de ser. Sim, sim. Mas tem aquela sonoridade boa, né? É isso. Acompanha mais. E o que eu apreciei nestes dois sons, que é comum aos dois sons dele, é que ele consegue-me surpreender ao longo do som. Sim. Eu nunca sei para onde é que ele vai virar a seguir. Ok. Eu acho que isso é fixe. E também mostra a audácia porque, tipo, normalmente quando tu estás a começar, estás a ver... Metes o pisca. Sim. Tu o pisca antes e ele não faz e eu às vezes fico perdido. Ok. Fico perdido. People, tirou a carta há pouco tempo. Então o pisca. Não, bem. Eu acho que é isso. Acho que ele está... A palavra que eu quero usar aqui é se calhar atrevido. De certa maneira... Quando estás a começar, quando estás a começar, tu se calhar até podes fazer o que é mais seguro ou... É fácil. É fácil. Vou fazer a sonoridade que o pessoal está a fazer ou na linha do que outras pessoas que batem estão a fazer. Isso não é baita. É tipo, se calhar até um bocado, sei lá... Estudar o mercado. Estudar o mercado e é tipo, olha, nesse cara não vou inventar muito, mas eu não sinto isso nele. Eu sinto que ele está a fazer a cena dele. É pá, eu sinto um bocado de inspiração americana. Tipo, principalmente Brockhampton. Ah, ok. Senti boé Brockhampton no estilo dele. Sim, sim, sim. Percebo o que estás a dizer. Não acho mal, não acho mal. Percebo o que estás a dizer. Mas senti mesmo boé alta inspiração de Brockhampton. Yeah. Percebo o que estás a dizer, mas pronto, lá está ainda assim. Acho que ele está a fazer uma cena diferente, pelo menos cá em Portugal, daquilo que se tem feito. É mais por aí. E o facto de eu não saber para onde é que ele me vai levar a seguir. É tipo, se agora vais cuspirar a capela ou se vais fazer um refrão catchy ou se... Isso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E acho que para newcomer é difícil fazer o que ele está a fazer. Não é uma cena trivial. E está bem produzido e tudo. Está profissional. Está profissional. O meu comentário acima de tudo é isso. Tipo, as coisas estão profissionais. O clipe, instrumental, a forma como está mixado e masterizado. Dá para perceber que está bastante profissional e isso é o caminho, acho que é. Yeah. Grande abraço. Yeah, espetem. Espetem o gajo. Ah, e o meu people agora aí da zona putz, que tipo, nunca os vi se quer jogar a bola na rua e agora de repente estão aí a aparecer. Eu nem sei de onde é que eles vêm. Eu também estive a pensar nisso. Que é, nós já somos, não é mais velhos, mas tipo, nós já temos 25. Ou seja, esses kids cá estão agora, sei lá, no Humberto ou na Cardoso. Estás a ver? Pois é, é. E tu de repente também te estás a abolir. Sim, já está. Mas não está a parar na rua, obviamente. Vocês ainda vivem em Santo António, mas tipo... Não estou a parar na rua. Vocês ainda vivem em Santo António. Ah, mas não estão a parar na rua. Estão a trabalhar. No máximo podes ver o gajo no autocarro, se calhar. Se calhar é o único ponto. Estás a ver? Estás a ver? Potencialmente. Eu não ando de autocarro, boy. Não, porque... I'm rich, boy. Não sou humilde, rapazes. Eu não sou... Larga-me, boy. Eu não sou humilde, boy. Eu ando de carro, boy. O Tesla voltava para arranjar esta semana. Renault Clio 98, boy. That's it, boy. Vai estar a fazer um barulho estranho agora, por acaso. Mas tu tinhas dito que o Tesla estava na garagem esta semana. Estava, boy. Estava escanado ao carro e não sei o quê. Na garagem de quem tem o Tesla. É mais nesse sentido que eu estava a dizer, percebes? Não tenho a semana, boy. O Tesla acho que ficou lá sem uma lâmpada, né? Aquilo é... Não sei. Não sei. Eu sou tão pobre que só vi na rua. E o Tesla, os olhos do Mike começaram a brilhar. Não sei, boy. Sabe essas dicas, boy. Um gajo é tão pobre que não percebe o conceito. É essas cenas, já. Não, mas se algum dia vir a pessoa sai de hora à minha frente, eu vou... Não, boy. Esse carro está estragado. A porta está a abrir. Estás a abrir ao contrário. Estás a abrir ao contrário. Vou falar ao mecânico. Direto, mano. As you should. As you should. Sim, senhor. Olha, Jenga. Shout out. Jenga que também é o nome do jogo, não é? Mahjong. Mahjong era aqui. Mahjong também era pesado. Mahjong era... Isso é game. Mas é aquele jogo de PC, boy. People não está a jogar Mahjong. Não, só na Ásia. Não, só na Ásia. Só na Ásia. Só na Ásia. Nunca apanhaste ninguém a jogar Mahjong na Cuba, boy. Não, viste começar a criar o clube. Clube Mahjong. Mahjong era aqueles que até o People às vezes ia aos cafés e havia umas cenasinhas, uns ecrãzinhos, tipo umas máquinas só para jogar Mahjong. Acho que era, boy. Nunca apanhei. Também havia. Havia um café assim no Almirante. Sim, sim. Almirante. Eu nunca fui ao Almirante antes dos 18 anos. Eu pensava que era bloqueado, sabe? Tinha uma coisa invisível. Tinha uma coisa invisível. Tinha uma coisa invisível. Tinha uma coisa invisível. Eu não posso ir, boy. Ele é demasiado rico. Ele joga a bola. Tinha lá uma ranhura. Tinhas que meter o teu recibo de vencimento. Não dá, não dá. Eu punha lá o meu e nunca dá. E a R.S. dos cotas não estava a dar, boy. Estava a ser. Uns tempos, já. Não, Suga, tem Saz. Saz A ou B? B, pode dizer. Ah, boy. Saz A agora. Se a escola te compra lápis, não podes. Fica aí. Eu tive Saz B, boy. Eu nem tive o melhor Saz, boy. Saz B. Saz B era weck. Nem no Saz ganhei, boy. Saz B. Mas no Saz B não passávamos vergonha, boy. Sim, é verdade. Não. Quer dizer? Também onde nós viemos, depois a gente tinha Saz. É verdade. Toda a gente gosta de Saz. Toda a gente gosta de Saz. Não, tu tipo, Saz B estavas a viver, boy. Saz B estavas a viver. Se tu não estás a pagar o lápis por completo, estás a viver, boy. Se estás a pagar metade do lápis, só estás a viver. Não, mas Saz A aquilo era uma drena. Não, mas estigavam, boy, boy. Estigavam, boy. Na minha turma. E havia sempre a contínua. Às vezes ia lá. Não era a contínua? Alguém da secretaria ou não sei o quê. Ia à turma e dizia não sei o quê. Quem tem Saz. Come on. Come on, B. Pergunta antes quem não tem. É mais fácil. É mais fácil. Mas Saz foi uma grande medida, boy. Pois foi, pois foi. Ajuda muita gente. Ajuda muita gente. Principalmente o Saz A e isso tudo. Ainda está aí na atividade. O Saz A até dava livros, não era? Dava livros. Tinhas tipo direito a lanche, direito a almoço e ajuda bastante, pá. Os materiais escolares eram quase todos grandes. Tinhas um budget para gastar. Sim, sim. No Saz B tens um budget, não é? Sim, sim. Não, não. Mas no Saz A dava-me para comprar-se tudo. Sim, dá para tudo. Compasso e tudo. Respecto a Saz, yeah. Respecto. Oh, Saz. Rapazes tiveram Saz também. Estamos aí. Estamos aí. Nos todos juntos. Coragem feature. É isso. Saiu também o som do Noyat. Fotosynth. O último som desta semana. Olha, foi o único que não a vi, por acaso. Vou ser honesto para vocês. Pai, eu curti bem do beat. Pai, eu curto bem da produção dele, do Noyat. De modo geral, eu curto bem da sonoridade dele. O videoclipo foi lá naquele registro tipo colors type. Parecido. É na recorrente, ou não? O quê? Noyat? Não, não. Este estilo de colors, não é? Este estilo de videoclipo, de apresentação de vídeo, não é? Acho que é um bocado de inspiração do colors. Acho que o pessoal curte, não é? O colors começou isso e depois percebiram que toda a gente estava a curtir, então... Mas tenho visto mais este ano, por isso é que eu estava aqui a reparar, não é? Tipo, sempre tivemos a cena dos videoclipes, de repente os visualizers começaram a bombar e agora estamos a ver muito disto. Não sei se há algum tipo de transição. Porque também são mais fáceis de se fazer. Eu tenho um argumento que é, eu acho que custo-benefício é o melhor. É isso, é isso. Percebes? Porque esteticamente é apelativo, no entanto acredito que não seja uma cena muito cara ou difícil de executar. Pai, nós podemos fazer uma live performance aqui. Era só... Super simples, estás vendo? A nível de vídeo. Apareces-me pelo menos como ouvinte, então acho que é esse custo-benefício. Custa pouco a fazer. É esteticamente apelativo. Está-se a fazer. As pessoas gostam. Let's get it. Yeah. Faz sentido. É por aí, yeah. Acho que foi essa anóia dele. Que merda de pano. Quantidade de vezes já devem ter dito isso. Por acaso, acham que algum dia vai acontecer um de nós tipo... Sei lá, eu disse uma pano de merda, tu cansavas, tu basavas agora. Dá boa vontade. Dá boa vontade. Esta aqui deu um pouco. Esta aqui deu, não é? Querem que eu saia? Yeah. Não ficava estranho. Ah, e pedimos que lhe aganda polêmica. Já falámos aqui disso. Sim, mas um dia nós vamos fazer. É? Yeah. Mas tem de ser mais vocês, porque eu estou um bocado preso aqui. Yeah, tu aí estás um bocado. Mas tipo, o que vai... Nós podemos explanar, porque isto vai acontecer. Vai acontecer. A malta que está a ver agora isto. Vocês são os reais. Yeah, vocês são os gajos. Pronto, basicamente um deles vai dar um que é com o outro e tipo vai abazar e vai haver discussão. Eu vou ficar tipo mãos na cara, pá, estamos. Qual é que é o tópico? Tem que ser um tópico assim... Yeah. Incendiário. Que é o Lunar Johnny. Lunar Johnny? Não sei. Não, não sei. Acho que não. Lunar Johnny não. Já estou farto de falar do Lunar Johnny. Já falámos, já dropou o álbum. O boi está aí a fazer dica dele. Yeah. Somos todos amigos. Acho eu. Mas pode ser citrines, yeah. Citrines? Yeah, um tópico mais fraturante, sabes? Yeah, yeah. Citrines é ganda tópico. Acham que sim? É, é. Lou que é. Yeah. A casca do citrines é boa específica. Laranja é boa é da... Epá. Laranja é podre. What? Laranja é podre. Ok, dá tópico, dá tópico. Laranja é favorita, boy. Laranja é podre, boy. Laranja é podre, boy. Laranja é boa é bom. Não, não é daqueles boi que estás a descascar laranja no autocarro. Não, não sei se boi. Boi, eu tenho uma história bem engraçada para contar. Boi. Num barbeiro que tu também ias, boi. Boi. Aí, eu vou contar essa história. É os dias. Essa história icónica. Não, bicho. Olha lá, tinha... Era perto do cubico, um do antigo. Aquele barbeiro... Para que isto vês? Que há... Essa é uma tropa. Essa é uma tropa. Uma tropa. O gajo um dia por acaso cortou uma orelha. Ah, uma garna-maia. Mas tu vais lá? Não, mas agora já não vou lá. Mas aquilo era aqui quatro paus. Agora sou fiel ao meu bárbaro Samuel. Aquilo era quatro paus. Aquilo era quatro paus. Pronto. Agora é quatro e meio. Pronto. O gajo está aí na atividade. É verdade. É a inflação. Mas já, boy. Eu sempre tive o meu barbeiro, mas houve uma altura qualquer. Um gajo estava lá em baixo. E pronto. Tinha de ir ao barbeiro e fui esse boy de quatro paus. Mas ele corta fixe. Mas calma, bicho. Eu vou te defender o meu boy. A história é tua ou é minha, bicho? Não vou te defender o meu boy. Mas nem foi com o boy. Estás a ver? Nem foi com o boy. Nem me pareceu. Pronto. O que é que aconteceu? Eu cheguei lá. Estás a ver? Eu perguntei se estava para cortar. E estava lá um tropa... Ele não falava. Ele não falava português. Estás a ver? Não falava. Estava tudo bem com ele. Ele não falava português. Sim. E o que ele me disse era que o barbeiro, tipo o dono da cena, o chefe, que ele estava a vir do senhor roubado a pé. Sim. E eu pensei, se estava a vir de médio, porque é que não veio da Oliveira? Acho que é mais perto. Mas whatever. Mas pronto. Estava a vir a pé. Se dava para esperar. E eu tipo, já. Mas a cena é, eu entro no barbeiro e de repente está o tropa descalço. Logo aí começa mal. Depois, aquilo tinha uma mesa boa da baixinha e tinha tipo uns fás. Logo. Ainda tem. Doar de esquerda. Exatamente. Fazia tipo um ângulo de noventa, com uma mesinha no mar. E o boy disse para me sentar. Eu sento? Está-se bem? Porque o boy não sabia cortar o cabelo. O pano do céu era vermelho. Eu não me recordo. Não me recordo dessas cores. Ainda é. Não me recordo dessas cores. Ainda é vermelho. Mas eu sento e o boy, isto é real, depois tinha uma porta ao lado das... Aquilo tem duas cadeiras para cortar o cabelo. E depois tinha uma porta ao lado, que é tipo arrecadação, creio. Não, é onde tem a caixa registadora. A caixa registadora. Exatamente. Mano, e o Tropa estava lá comigo descalço. Sai de lá, com um saco de plástico, com uma laranja e sal fino. Cheio. Sal de mesa. Normal. O boy senta-se. Começa a descascar a laranja. Tira a laranja. Mete o saquinho. Mete a laranja em cima. Começa a descascar o dedo. Pedada na laranja. O lugar na laranja. O clássico. Despila e a laranja. Abria, metia sal na laranja e comia. Laranja com sal. O boy nunca tinha acontecido. Olha, isso é coisa. Mas calma, calma. Ainda mais. Esta é a parte estranha. Mas depois o resto, o que acontece? Passado um tempo, ele come a laranja do gajo com sal. Depois chega o pai grande. Chega o pai grande. Não sei o quê. Para cortar. Está-se sendo. E esse gajo estava a prender. Então ele não podia cortar o meu cabelo sem o outro supervisionar. E de repente o boy vai para me tocar na cabeça e eu tipo... Chefe, não lavo as mãos sequer. Estava um cheiro a laranja, chaval. Estava um cheiro a laranja. Que cheiro a laranja é isso, mano. E a laranja a nível de cheiro é coisa assim. Era tipo shampoo. Tem vitamina. Tem vitamina. Não, mas a dica é... Lá não tinha água mesmo. Então é vitamina C. Não, o boy cortou-me o cabelo com as mãos a cheirar a laranja. Depois come a laranja com sal. E não ficou fixe? Népia. Népia. Mas era o que tinha uns fadar na altura. Ya, percebo, percebo. Mas agora temos... Javier, estamos aí. No boy. Cuba no coração, mano. Estamos juntos. Mas olha, eu não gosto de laranja. Porque eu gosto de frutas. Que tu não tenhas de ter muito trabalho. Concordo. Para chegar lá. A laranja. Banana. Está à frente de boé frutas. Não é pelo sabor. É pela praticidade. Exatamente. Foi um fruto bem feito. Pois foi. E a verdade é que a acessibilidade e ser prático. Tu conseguires chegar ao frutinho em si. É muito importante. Pois é, pois é. É verdade. Não ter de lavar, não ter de descascar, não ter esse trabalho todo. Por isso é que eu só como bananas quase. É isso. É tipo bananas e laranja quando tenho tempo. Laranja lá está. Tens de tirar um dia de férias. É uma beca-liza, uma beca-liza. Então se quiseres fazer sumo de laranja. É tipo estou de folga. Vou comer laranja. Estás a ver? Estás a ver? É só quando estou de folga. Então concordamos. Não, não. Mas laranja é fixe, pá. Hummm. Tem bom sabor. Só tirando essa parte da acessibilidade. Mas há um truque para isso, véi. Vou dar aqui o truque. Come laranja no banho. Tem a dica? Tem a dica? Tem a dica? Como assim? Esse take é crazy, véi. Fala-me sobre isso, véi. Então, véi. O problema da laranja é que deixa de sair, né? É o banho da líquida tirar e isso tudo, né? Então quando estás a tomar banho, lovas logo. Estás a beber, véi. Xê, véi. Não, véi. Não, véi. Acho que é mais estranho. Estou a perguntar, véi. Este conhecimento que tu tens é empírico. Já comeste laranja no banho? Já? Já comeste laranja no banho? Ah, e nós tínhamos alguma credibilidade. Para com isso. Laranja no banho, véi. Ninguém te fez perguntas em casa. Vou-te tomar banho, véi. Estás a bazar com laranja. É logico, véi. Estás escutado. Laranja no banho, véi. Ainda estávamos a estigar o trampo do barbário? Ih, irmão do barbário. Não, é muito mais engêndico, véi. Não, é, é, véi. Muito mais. Laranja no banho, véi. Pô, experimenta. Para quem dizia que laranja não era um topic para a turma. Vé, tu não podes ser betler, véi. Onde estigar, véi. Tu ias ser o boi como laranja no banho, véi. A Tuga não está pronta. Isso é estigar, véi. A Tuga não está pronta. Não está pronta. E agora como é que acabamos este podcast? Ainda faltam. Ainda faltam. O que vale é que a seguir não dá para rir, pá. Ia, véi. Não estou a brincar. Ai, eu nunca tinha acontecido uma cena desta. Não, não, não. Nem estava a contar com esta mesmo. Não, não estou a par. Desculpa. Desculpa. É legito. 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 Pesquisa. Pesquisem. Orange shower, véi. É uma coisa assim. Né, véi. Né, véi, véi. Pesquisa, pesquisa. Você não tem de parar com essa merda. Reddit é internet. Mas há quantos gajos? Fois tu que criaste o malandro, né? Não, não sei. Ele é muito duradouro. É isso, há do orange shower. Há do beer shower também. Boi comum. Boi. Boi comum. Os rapazes do Reddit são boi das trans, véi. Eu só não digo que é na tua zona que é a mesma coisa. Que porra. Não, sim senhor. Não, pô. Pimentem. Parem de julgar, já. Nunca mais me cumprimentes, véi. Só tu julgas. É verdade. A tua palavra eu verdito. É verdade, véi. Bem, olha, vamos ao resto. Vamos ao resto, tá bom? Vamos, vamos. Vamos ao resto e o resto é igualmente engraçado. Ou não, não, não. Van Zee lançou do bar. Seu álbum homónimo é estrangeiro, no fundo. Olha, boa, boa. Com muitos singles, já tínhamos ouvido. É um álbum de 21 tracks. Muita track. Muita track. Pesadão. Muita track. Com participações engraçadas. Tem que o Julinho, logo o segundo som. É o Julinho. Tem Yuri também, né? Tem Yuri number 5. Tem Piquica. Tem Carolina dos Landes. Tem Carolina dos Landes, que já tínhamos ouvido num single, não é? Exatamente. Pronto. Oh mano, é um álbum... O que é que eu tenho a dizer? Eu não o vi ainda, não é? É assim, só ouviste os singles sabes do que é que se trata o álbum, no fundo. É um álbum que não me parece, também só o vi uma vez, mas não me parece que haja uma narrativa concreta, não é? Essa é a minha expectativa. Pronto. Mas a temática, no fundo, é sempre um bocadinho à volta do mesmo universo, e normal, que é o que nos tem vindo a habituar. Portanto, ou são músicas de amor, ou então são músicas de hustle, não é? De ter conseguido vencer. Ok. E bem, quem gosta de Van Zee vai gostar do álbum. Para mim é um grande conjunto de singles, no fundo é isto, estás a ver? Sim. É um projeto com muitas tracks, que seriam facilmente singles, que têm qualidade todos a dizê-los, naturalmente. E acho que quem gosta de Van Zee também não se vai desiludir com o álbum. Ok. Até porque já tem muita coisa que a malta foi ouvindo e foi gostando de Van Zee por causa disso. Hum... Expectante para próximos. Sim. É o que eu posso dizer. Acho que não há muitas coisas... Achas que vai rodar muito? Pronto, o álbum saiu há horas, não é? Há... Sim. Mas eu tenho uma questão. Claro que vocês não podem responder, mas vou deixar... Claro que de repente vocês vão chamar de burros. Burros. Não, mas... Acho que não me conseguem responder, mas alguém nos comentários talvez nos ajudará. Até isto na sequência, não sei se tiveram a oportunidade de ver o Ponto Wave do Alexandre Guimarães com a malta das editoras, das editoras, das labels, pronto. Disse sim. Aquela questão do single-douro, álbum-douro, eu não sei o quê. Eu tenho uma dúvida que é. E agora vou falar... Desculpem-me. Vou falar para a câmera que é. Hum... Se algum... Por exemplo, aqui no caso do Van Zee, temos aquele som, por exemplo, ao Manoa, que é um som que tem montes de replays, não é? E já de ser single-douro. De ser verdade absoluta pela quantidade de views que tem. E isto ao entrar no álbum, soma logo estas views ao álbum, para se tornar um álbum-douro, ou só começa a contar a partir do momento que sai o álbum. Ah, não faço ideia. Até porque há uma coisa curiosa, que é, tu quando vais a um álbum no Spotify, por exemplo, este do Van Zee... Os singles já têm as plays todas. Os singles já têm as plays todas. Sim, têm as plays todas. Mas tu quando abres o álbum em si, até a foto, o som que está lá, tipo, é como se não fosse o mesmo. Estás a ver? Portanto, há de ser dado upload. Quando se dá upload ao álbum, dá-se upload a tudo, offshare inteiro. Certo? Com as tracks todas. Portanto, este caso do Almanua, o Almanua já foi upload de 2022, mas agora quando deram um upload ao álbum, teram também um Almanua, que tem zero replays. Até a imagem de capa da cena é dual, não é? Estou a perceber. Será que isto soma? Eu acho que não... O que é que vocês acham que faz sentido? Eu acho que não faz sentido somar. Eu acho que não soma, é. Mas, por exemplo, o Drake, por acaso, dentro desse tópico, o Drake recentemente fez uma cena que eu também estranhei, que foi, ele lançou o For All the Dogs e depois lançou o Scary Hours Edition. E o que é que ele fez? O Scary Hours Edition é todos os shows do For All the Dogs. Mais os bonus tracks. É deluxe. E a minha expectativa era ver só o Scary Hours Edition para os shows. Que é o que ele tem feito. Sim. E eu também tenho essa dúvida, que é, ele está a monetizar duas vezes? Pois. Estás a ver? Não sei. Sim. Eu acho que depende das plays. As plays tocam... Mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que, tipo, tem que haver dentro... Ou será que é para venda de físico? Não. Pode ser tipo versão deluxe e queres comprar outra versão? Talvez. Não sei. Mas em termos digitais eu acho que não faz sentido isso acontecer. Acho que não... Ok. Ou seja, o single em si, as views contam no fundo zero para o álbum. É isso? Não, é tipo... Ou seja, o que eu acredito que acontece é tipo, se calhar quando eles fazem o upload da cena, tipo, cada música tem um identificador único. Estás a ver? E o identificador do alma nua já existia. É aquilo lá de combinar. Não sei. Isto é o meu nerd a falar. Sim, ok. Mas pronto. Há de combinar, exato. Ok. Há de combinar. Ou seja, combinar, mas ou seja, um começa com zero e o outro com um milhão. Fica com um milhão. Não deixe só o novo ou o duplicado crescer em views. Porque já existe. Ok. Ele associa ao que já existe. Pronto. Então isso contaria para as views do álbum. Sim, 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 sim. Mas contaria... Exatamente, exatamente. Ok. Eu percebi que estavas a dizer ao contrário. Mas as views do álbum acho que só conta quando o álbum sai, não é? Mesmo se já tiver singles com milhões, só conta quando cai o álbum. Pois, a minha dúvida é essa. Tu tens 5 singles com 5 milhões, por exemplo. 5 milhões ao todo. 1 milhão cada, não é? Sim. Saiu agora o álbum. Tem os 5 singles? Como é? O álbum começou logo com 5 milhões de views? Não. Ou não? Não sei, boy. Se faz parte. Eu sei faz parte. Eu também não sei. Estás a ver? Por isso é que eu estou a perguntar. É, é, é. Eu acho que o singles já está a saber o seu valor, não é? Com nuances antes. Depois quando é o álbum, contam as streamings para depois contar como uma venda. Yeah, yeah, yeah. Por isso eu acho que tiveres 5 milhões e não conta como 10 vendas álbum. Imagina, imagina, podes pôr lá o álbum. O álbum pode começar com 5 milhões, mas tu já recebeste o revenue desse. Não vais receber outra vez 5 milhões. Mas eu nem estou no revenue. Eu estava tipo na questão, sim, na questão até por exemplo de contagem de views para o álbum de ouro. Ou para o álbum de ouro. Não, eu acho... Para os galardões, no fundo. Pois. Sim, sim. Acho que conta. Eu diria que conta. Se tivesse que... Eu diria que não. Se me apontasse uma faca, eu fugia e o balões dizia-te, conta. Conta! Conta! Eu acho que não. Mas não sei. Mas olha, esta pergunta é oportunidade. Alguém há de nos dizer. Pronto, se o álbum de Van Zee vão ouvir quem gosta de Van Zee. Van Zee foi o meu quinto artista mais ouvido no nosso Spotify. Tu sempre foste grande a Advocate de Van Zee. Uma pessoa do mar. Filma um segundo. E até, no nosso primeiro episódio, tu deste call. É verdade. E deu certo. Deste call que o Van Zee ia explodir. E na nossa gala, que vai sair daqui a dois episódios. Yes. Vocês vão ter aqui duas semanas. Vou dar outro take que vou acertar. Pronto, vocês vão saber quem é que é o artista que vai ser mais ouvido. Essa categoria anda a bater bué crânio com isso. Ah, para mim é fácil. Eu anda a bater bué crânio com isso. Só há... Quer dizer, pode haver vários nomes, mas há um nome que eu tenho a certeza que vai acontecer e diremos daqui a dois episódios. Posto isto. Vamos às Battles. Vamos às Battles. Grandes Battles. Grandes Battles. De duas das melhores. Duas das grandes. Yes. E as Battles deste ano. E, portanto, fomos com o primeiro. É que também aconteceu o primeiro. Sim. Smoking Bar, Slapurga. A Battle mais desesperada. Podemos dizer. Real Punch. RP. Real P. Real Peasy. Real Peasy. Não sei. Real Peasy é um wild. É para cá. Real Peasy é um wild. Real Peasy é um wild. Estou estigado. Desculpa. E Abismal. O que é que tem a dizer sobre isto? Pá. Vamos começar o quê? Primeira ronda. Primeira ronda. Eu acho que o Abismal teve boia da forte na primeira ronda. O Real Peasy o teve mal, mas o Abismal estava mesmo... O Abismal, pá, já. Das melhores rondas que deve ter ouvido o Abismal. Já ouvi do Abismal, já. Sim. Primeira ronda. Das melhores rondas que já ouvi. Posso... Já, já. Pá. Muito, muito forte. Candidata aí a ronda do ano, diria até. Já. Não sei. Também não vamos muito por aí. Acho que não é dessa categoria. Não, não temos. Não somos nós que escolhemos. Mosqueteros também estão aí a fazer essas dicas e bem. Então, já. Mas, já. Primeira ronda. Para mim, o Abismal leva à primeira. Já, concordo. Mas o... A ver em casa... Eu também gostei bem de uma cena do Abismal, que foi os rebuttals que o gajo deu na segunda ronda. Depois até levaram... Sim, mas acho que até lhe lixou. Sim, exato. Levaram lá. Aquilo para mim não foi uma branca. Não, é uma branca. Porque foi o último meio. O gajo retomou e deu o round todo. Sim, mas o último meio ali parado. Chegou o bom ritmo. Até mesmo na altura estávamos lá ao vivo ficando... Sim, sim, sim. É verdade. Estava com bem... Mas para mim é grande respeito. Dou bem respeito por ele ter voltado e ter cuspido tudo. Sim, concordo com ele. Claro que sim. Porque ele cuspiu tudo, efetivamente. Sim, concordo. Agora, em termos de performance abalou, sim. Performance? Em termos de performance abalou ali um bocadinho. E eu acho que o overall... Se estivermos a falar só de caneta ganhou o Abismal para mim. O Abismal para mim é o melhor lyricista do Battle Rap. É o gajo com mais pen game. Sim. E não há ninguém logo a seguir. Tipo, ele está numa divisão sozinho para mim. Mas acho que o Punch, pela experiência, por ter sido se calhar mais completo, leva a esta. É muito difícil ganhar ao Real Punch. É muito, muito, muito. É muito difícil. Real Punch é completo. Ele é um package. Ele é um package completo. O Punch é bom em tudo, mano. Queres um Battle Rapper? Com tudo. É o Real Punch, mano. É o Real Punch. Ele tem tudo. Ele surpreende. Ele não é extremamente complexo, mas não precisa. Já dissemos isto aqui. Sim, sim, sim. Mas acho que nem vale a pena estarmos a... Não precisamos estar a voltar a bater na mesma tecla. Mas... Eu acho que dava 2-1 ao Real Punch. Mas se me disserem... Mas também acho que é daquelas batalhas que se disserem a Abismal ganha 8 ou TPA. Sim, sim. Fair enough. O que eu reparei em casa é que a segunda round do Abismal também é boa. É muito boa. É muito boa. A cena foi a Branca, pá. A cena foi a Branca, é. Até mesmo na altura eu já nem estava tão atento por causa da Branca. Sim. Mas agora foi a ver em casa e pá, a segunda round também é muito forte. E mesmo que eu tente desvalorizar a Branca que ele teve, mesmo que eu tente desvalorizar é tipo, a batalha estava num nível tão alto e eles estão os dois num patamar tão elevado que qualquer pequeno deslize vai contar muito. É isso também. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que é por aí. Sim. Agora, mas eu não acho que ele... Quer dizer, se calhar até acho. A Branca teve algum impacto na perceção do público para a vitória ou a derrota dele? Sim. Acho que teve muito impacto. Para mim tem. Sim, tem impacto, pá. Eu também diria dois um para o real time. É só porque é um nível tão elevado que pá, tu tens de vir flawless, não é? Sim, é um bocado isso. São os dois muito bons e baixos, é isso. São um falhar que fica logo superior. Mas eu acho que o Abismal conseguiu elevar ainda mais a caneta dele nesta batalha. Acho que foi a melhor battle dele, a nível escrito? É pá, acho que foi... É possível, mano. É possível. É possível. Sim. Mano, aquele primeiro round do Abismal... Mesmo a ver ao vivo, nós estávamos tipo, não, não estás a fazer isso. Não, a primeira ronda dos dois foi muito afora. Já é battle do antes. A terceira ronda dos dois até foi a mais fraquinha, se calhar. Pois foi. Senti isso. Sim, também senti isso. Eu dou ligeira vantagem ao Real Punch. Ao Punch, sim. Por isso é que eu também dou 2-1. Sim. É isso, eu acho que dou 2-1, mas quem me disser que o Abismal ganhou, eu também acho que é uma opinião boa válida, ou seja... Eu acho que sim. Sim, também concordo. Eu acho que depende também da lente com que tu vais ver. Sim. Se quiseres ver caneta, o Abismal ganhou. Só. Se quiseres ver uma all-around performance, o Punch ganhou. É por aí. Eu acho que é por aí. Eu concordo 100%. E pá, eu dou a segunda ronda, para mim o Abismal perde-a por causa da questão da Branca. E o Real Punch trouxe toda aquela temática. O Fabio de Geologia. O Fabio de Geologia. Não é o Fabio de Geologia. Foi bem engraçado. Que está incrível, pá. Que eu percebo que, ok, se calhar o Abismal ouviu aquilo e pensou, ah, isso não é stretch, ou não é complexo, ou não faz muito sentido. Mas tipo, ao average ouvinte... Sim, sim. Cativou. E pronto, o facto de ele pegar num tema... Porque ele podia, pronto, claro, ir às mães, à mulher, essas coisas todas que se faz sempre, não é? E o facto de ele ser professor, que é sempre a lente que estão a usar. É só aquele tipo, ele pegou, ok, és professor, de quê? Vou-te dar aula. Já, exatamente. Vou-te dar uma aula. E fez toda uma... À volta de uma temática. Sim. E foi uma ronda temática. E eu achei isso incrível. E pronto, principalmente a performance do Real Punch eu acho que levou. O Neymar, na altura, deu 3-0 ao Real Punch. Pois foi. Ligeira vitória em todas as rondas. Percebo o que ele diz. Mas eu mesmo assim dou 2-1. Porque acho que a primeira ronda do Abismal é a melhor ronda do ano. Ah, concordo. Essa e aquela do... Ah, do Wilson. Ah, do Wilson também. Também tens essa. Eu também ia dizer aquela do Sádico. Aquela do Sádico com o Slark. Andas às SMS com as SMS. Mano, essa ronda para mim é incrível. Claro que não tem o mesmo peso que as outras. Pronto. Sim, sim. É tipo marcar os empuscas na segunda liga. Estamos a falar de rondas pesadas. Não, mas caneta por caneta mano. Essa ronda do Sádico para mim ficou-me na cabeça. Quando eu vi aquela... Foi a ronda que eu repeti mais vezes este ano. Mas sim. Percebo-se. 2-1. 2-1 para o Real Punch. Estão anânime. Estão anânime. Estão anânime. Sim, sim, sim. E depois estivemos no Apocalipse 4. Yes. Com Zé e Mr. Burns. Yeah. Bem da batalha também. Grande battle. Olha, eu tinha... Tínhamos de falar da Tham, não é, primeiro? Da? A Tham, a Thamnel do vídeo. Sim. Está bem engraçado. Não reparei. Porque está tipo a bazar, estás a ver? Ah, não vi. Porque está tipo a bazar. Ok. Está bem engraçado. Para quem fez a Tham, que anda pronto. Ok, ok. Boa cena. Vou ter que olhar para isso outra vez. Não fiquei com isso na cabeça. Já, ok. Está bem engraçado, já. Curioso. Olha, boa battle. Eu tinha na nossa antevisão o Apocalipse. Fizemos, não fizemos? Fizemos. Fizemos uma antevisão. E eu tinha dito que achava que esta batalha, para mim, podia superar Real Punch Abismal. Concordas? Não. Ok. É isso. Também não concordo. Acho que não chegou a esse nível. Não sei explicar porquê também. Eu atribuo... Houve ali uma falta de espetáculo do público. Sim. E a nossa culpa também. Também estávamos lá. Também estávamos lá. Também estávamos lá, obviamente. Também estávamos lá. Em relação... Isto, pronto, no termo comparativo com o Real Punch Abismal, não é? Houve uma diferença. Não sei se por causa do palco... Não sei... A dinâmica, não é? Sim, a dinâmica. Pronto, não sei. O evento foi muito bem organizado. Sim, definitivamente. Estava incrível. Mesmo os timings. Super confortável para toda a gente. Já. Ventilação on point. Já. Estava tudo incrível. Ganda Sharata Knockout por isso. Mas... Em termos da atmosfera... A atmosfera, sim. Não estava tão quente. Não estava. Não estava. Isso impacta a experiência. E isso talvez tenha impactado. Acho que de ambos os lados houve barras com qualidade que não foram... Não tiveram reação. Simplesmente não reagiu e que podiam tê-lo feito ou deveriam tê-lo feito. Mas o que é que eu senti nesta battle? Primeiro ganhou o Burns. Primeiro ganhou o Burns. O Zé... O Zé... O Zé tem ali barras que o People... Pá, que eu acho que dormiu. Pronto. Mas acho que esta battle é, acima de tudo, um bocado fora de timing. Obviamente. Como se fosse a parecer. Isto tinha potencial para muito mais. Tinha. Tinha que estar aquela picardia assim. Foi uma grande battle. Foi uma grande battle. Trouxeram o seu A-game. São muito bons. São os dois incríveis. Sim, sim. Eu senti foi... Talvez... O Burns não fez tanto isso. Mas o Zé eu senti uma ou outra dica. Que não é que eu já tivesse ouvido. Mas que foi um bocado reciclada. E que... E pronto. Sim. Podia. Eu concordo. Podia não ser. Mas acho... É assim. O Burns tem a questão da teatralidade. Obviamente. Bué. Bué, é. Mas o... O Burns foi mais performer. Para mim. Sim, sim. Assim como disse que o Burns ganhou. Porque foi o mais all around. O melhor performer. Eu acho que aqui também deu a vitória ao Burns. Pelo mesmo motivo. Sim. Também concordo. Ok. Eu... Por exemplo. A intenção do Burns. Logo naquele primeiro round. A cena do ventilar. E fazer aquela tipo de descompressão. Eu não gostei tanto. Sim. Sou sincero. Eu gostei muito mais. E para mim. Se calhar o Zé ganha a primeira round. Ok. 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 Para mim essa parte passou-me um bocado ao lado. Se eu sou sincero. Depois quando ele diz. Ok. Agora vamos começar. E apaga o cigarro. Ok. Retomou. Mas para mim. Pronto. Já vai a metade. Estás a ver? Já vai a metade. Sim. Se não te cativou logo. Sim. Mas depois. Segunda. Porque é a cena que o Burns tem sempre. E já falamos isso várias vezes. É sempre crescente o trabalho dele. Não é? O primeiro round. Nunca é tão forte como o segundo. E o terceiro round do Burns. É. Estava no momento de comprimir no início. E pronto. E vai-se mesmo notando o Burns. Pronto. Vai ficar mais leve. Vai crescendo. Vai crescendo. Acho que é com intenção. Mas também pela pessoa que ele é. Sim. A nível de características vasos sociais. Podemos dizer assim. Sim. Que ele vai ganhando mais à vontade. Ao tempo que está no palco. Sim. No fundo é isso para mim. 2-1 Burns. Sim. Não é que é uma jogada arriscada. Não é acender um cigarro. Tipo na primeira ronda. Sim. Um momento de silêncio. As pessoas estão à espera de algo. Exato. É. É uma play um bocado puxada. É bold. É bold. É bold. Pode correr mal. E depois o momento pode também não correr bem. Sim. As pessoas estão à espera que tu cuspas. Está a silêncio. É isso. É a melhor fase também se calhar para estar assim. Porque se tu estás assim low na terceira. É mais. Sim. Estás low. Tudo o que vier a seguir. Que seja com vivacidade. Com impacto. Acho que o people vai reagir. Sim. Estou a falar mais do atensi do cigarro. Estou a falar. Estou a perceber. Estou a perceber. Estou a perceber. Eu acho que... Eu partilho um bocado a tua opinião. Eu gosto muito, muito do Zé enquanto battle rapper. Acho que ele é rijo. O que é que eu senti nesta batalha? Muitos trocadilhos bons. Mas alguns trocadilhos que eu tipo... Epá. Já não quero ouvir isto. Estou-me a lembrar do Kai Kai. Trocadilho com o Kai Kai. O top. Tipo... E nesta onda teve mais um ou dois. Está tudo bem. Tipo... O Zé tem feito better battles este ano. E bem. E a pancar. Pancada atrás de pancada. E acredito que seja difícil. Todos os battle rappers fazem isso. Não é só o Zé. Não, não é. Mas aqui o termo comparativo é... O Burns eu não consegui apanhar. Pode ter acontecido. Não consegui apanhar foi tantas. Sim, é isso. Tantas como não é que o Zé tenha feito uma battle só de... o Zé fez a dica de lá. Já, já fez a dica da Cidade Nova. Já, é isso. Shout out. Because of the people I knowOP. Ontem isso da Cidade Nova. Fez essa dica ainda. Foi para nós, já. Traste. Traste. Fez essa dica engraçada... Traste no B Estre. Desculpa. Olha... Também foi muito falado. É sempre falado. É muito falado pelo Burns, por acaso. Traste no B E G. Vamos ensinar para sempre. Real, The Recogn cheesy Real. então já eu acho que o Burns teve uma performance bué completa tem uma caneta do Caraças está sempre a surpreender o People ganhou para mim 2-1 também ter em consideração que e notou-se bem em ver a batalha em casa eu não tinha tido esta percepção lá o Burns reibou bué mais tempo que o Zaman deixo isso para os críticos também houve as interrupções deixo isso para os críticos não é o meu não quero entrar por esses caminhos mas round for round gostei mais do que o Burns trouxe porque foi mais completo e cativou-me mais então outro 2-1 outro 2-1 é engraçado e demos sempre a primeira ronda a quem perdeu é sim engraçado para mostrar que a primeira ronda não importa podem ter brancas na primeira ronda é o rap está fechado está fechado tem coisas de life de vida tenho tenho uma recomendação que é se puderem comer laranja isso é minha estás a baitar se puderem comer laranja não o façam no banho eu digo o contrário com uma laranja no banho com uma laranja no banho sim senhor eu ainda vi uma série que não envolve pensar muito mas acho que está giro o conceito que é a Poker Face que é da Peacock ah isto está com grande publicidade billboards em todo o lado eu venho por causa da publicidade tipo fui ver funcionou foi o que eu pensei exatamente pronto só para vos dar aqui o contexto é que ele é tipo uma série meio policial só que não é policial no fundo é uma bacana que que consegue perceber se as pessoas estão a mentir ou não só não há ali nenhuma parte técnica que é isso que é fixe ah porque faz assim à cara não ela é tipo ela ouve e tipo diz bullshit body language ok não é body language sente estás a ver bullshit pronto e ela tipo todos os episódios é um crime diferente que ela resolve estás a ver pronto é fixe é fixe não é preciso pensar muito estás a chegar de trabalho estás cansado queres descomprimir uma beca tens aenas funny sim senhor pronto está fechado não é está fechado olha um grande abraço a todos e para a semana estamos cá novamente está bem com o episódio de um aninho com o episódio de um aninho é verdade grande beijinho grande abraço e sejam felizes está bem está bem vá see ya